A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Sim. Para aida? Sim. Para aida como se pode fazer um pente, não se fazemos que tudo. Sim. Sim. Sim, sim, sim. Ele fala que o máximo é que foamé Você pode é irritar, é? É muito bom Atiçam seus, aqui eu estou Em casa de tudo, estão aí Àquita o oxíde de me dar uma Como estão em volta? Não está em despeço Não está, não está, não está Não está, não está. Eu acho que é pessoal O cara é que é uma empolgadora Enfim, nós estamos em uma equipe No, não está, mas você tem como quatro Você está dixitado aliás para não ter nenhum Sim. É um tema um proponente muito, muito. Você é um proponente, mas tem mais um proponente? Mas agora ele está. O outro, o Esporto Billy, do Olympiaque. Você não pode ter mais proponentes para nós? Sim. Sim. Então, olha. Você é um proponente para nós queimantes para nós, só para nós. Sim. O Olympiaque, não vai para os pôlmos de nátelrec, não vai para o número. Sim. 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 Quando ele faz 5-1 por um Manchester, não vai fazer isso. Não vai fazer isso em 32, não vai fazer isso em 10, não vai fazer isso. Mas ele não vai fazer isso. É o mesmo problema. A maioridade do Olimpíaco, geralmente, é indivícível, com o objetivo. Mas ele não vai fazer isso, mas ele não vai fazer isso, não vai fazer isso. Penaldara. Mas ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Mas ele não vai fazer isso, porque ele não vai fazer isso, Que ele não vai fazer isso, E aí, que tipo de como uma história estávamos de uma história, então, que eles estão fazendo. vai dar uma coisa para aí você diz assim eu não tenho que fazer uma meção não me alanharam, não me alanharam de rame, fomem de rame não me alanharam, não me alanharam senhor lula, não me alanharam, erano? você disse, claro que eu deveria ter uma elogior daquita que há, não me alanharam eu teio e não me alanharam, que ele vai e eu levou para então, na hora de rame não me alanharam, e eu queria eu queria que ele se perdesseu um alôto e não se derrame e não me alano, ele não me alano para ir para o Paniolos, está uma hora de martier o Raftopoulos está indo para ir para o Alano a fazer uma torna de paul se falhar, não me alano, não me alano E aí 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 o sistema trabalha com o vôcum o sistema? se o sistema se a mais não quiser se o sistema você já faz uma vez a vez que as vélgicas não, não, você já sabe se você já sabe você já está vélgicas, quando você está em Vronťu? você está em Vronťu eu já estava em Vronťu por internet, por tudo da direita, eu já estou vendo Vem aqui no fronto. É aqui e aqui. Eu estou aqui para tudo, meu filho. A arca é a piaça, mas talvez não tome. Sim, sim, bom. Então, temos, então... Gela aí a Europa com nós, não sabe? Sim, o olimpiano tem, não sabe? O que eu disse antes, é um perigelos. E também, apodigou o Roberto. Gol cá por todas as pósias do Evagé. Me acus? Gol cá por todas as pósias do Evagé. Você por que a gente se acreditou? Nós perdemos a tortmo, né, filho? A tortmo? Sim. A tortmo, você acreditou, mas acreditou? Não, 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 não. Não me lembro, que péssia tem aqui, péssia? Os péssia dos, eu. Então, os carregos, eu vou te dar o telefono, hoje eu vou te dar o telefono, porque não se acreditam, porque não se acreditam o telefono, e me colocam um gato, e sabe se acreditam, se acreditam, se acreditam, Fala, cara, 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 cara E aí, cara, cara E aí, você, a Max não tem agora Tem que pegar Não paga isso agora, cara, cara Vamos lá, cara E vamos lá, cara, vamos lá E se pular, vamos lá, vamos lá E se pular, vamos lá, vamos lá E aí Então, não é Então, não é Ok, ok, boy Ok, boy Bom, a boy Aquificou as piaças Então pude o time, mas, agora, vamos lá É assim, é a agir, as piaças É assim, é assim É lá, filha, a próxima gravação. Eu vou falar agora. Sim. 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 É uma Citroën C3, 2003, 110 km, me torna 3.000. Não, não me lê nada, lê nada, lê nada. Sim, eu tenho um Alfa-Romais, 2010 mt, 147. Sim, isso é para cá. Isso é para cá. Isso é para cá. É para cá. Isso é para cá. É para cá. Sim, é para cá. Sim, a Citroën C3, outra? Nem? Sim, ele que o de guiares para buscar? Sim, ele que o de guiares para buscar. Sim, ele que se acionou. Sim, ele, ele que... Sim, ele que o o do outro menos, ou para cá. Sim, ele que o outro mundosca para cá para cá e só as 3.000? Sim, ele é um? Sim, ele que o de 3.000 era para cá. Sim, ele que o Alfa-Romais, não é para cá? Sim, ele que eu deixo de cá. Sim, ele que se acionou. Então, quando vai fazer isso? Tem informações? Você mora que se acordar o Tzipras. Você vai perguntar o Tzipras? Você vai perguntar o Tzipras? Você é um homem que está fazendo isso. Não é um homem que está fazendo isso. Não é um homem que está fazendo isso. O Rab e o Jordan. O Rab e o Jordan. Porque os professores dizem que o Constantinopoulos tem 400kg de fielidade. É um homem que está fazendo isso? É um homem que está fazendo isso? É um homem que não se faz isso? Eu estou ouvindo o Flamante. Levite que eu estou ouvindo. Estão ouvindo as uma das... Não consigo ouvir isso? É um homem que está fazendo isso. El Fimante vai ficar com mais um homem que está trabalhando. É um homem que está fazendo isso aqui. Ah, não é um homem que está fazendo isso. Eu não falo. É um homem que está fazendo isso? Estou um homem. Tem uma das três? Então, eu estou fazendo essa é a hora. Fala de ser, o Pequeno. Fala de ser, você não vai ficar aqui com a cadeira? Você vai ficar em uma das bolha na frente e ver. Talão afinal, você não vai ficar com a morda de Riemass. Você vai ficar bem? Você vem às 10 horas e chega no dia com a trânsito. Então... Quando você não tem o�agem para a adio da manhã, é 19% no play-offs. Só com a opinião선, se não tem o perigo... para a manhã... dá um programa para um nome muito rápido e o Trípoli tem o mais difícil Cozantini... 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 E eu sou a duodontista, não sei? Eu não tenho Cozantini, eu não sei... Eu sou a duodontista, mas tenho a duodontista. Eu tenho certeza, sim? E sim... E o Pagniões é muito difícil, porque eu não mehonhã, porque eu não me engano, muito mais crio Então você precisa de ficar em casa? E agora você vai ficar em casa? Então você precisa de ficar em casa? E se você não pudesse ficar em casa. Pudero nas Trípolis Eh então vocês não me furam para a plantar Agora é um 보통 que se se levou aachta Eu não sei se ninguém E o sete a crema, péssemos pedir e nisso reviewers? O que são? É do Kuzany Assim você fala né? Depois está, no Scorpão depois social 이제eldam Good Darwin Pô, pô, Pato, Le naive мелêsrais Afinante blew O que é que nós falamos sobre o Iraklil? Nós somos realmente muito fengar. Nós estamos agora em 10 jogos que estamos fazendo com o PAOK. E aí, vocês estão fazendo o que nós estamos fazendo. E aí, o que nós falamos pra ir para o que eu estou fazendo. É, precisa de buscar o tempo para ir para um proponente. É um proponente, né? É um proponente, né? É um proponente, né? Porque você vai fazer isso, eu não vou fazer isso. É um proponente, mas eu vou fazer isso. É um proponente. Um proponente para ir para qualquer outro. Mas o que vão para. É um proponente para ir para o mundo. É um proponente para ir para o pessoal. Amém! então os três blocos, vamos fazer isso é uma espécie de novos com esse tipo de mudança vai partir doce pro te babai então o direcureiro, ele não sou? é então? tipo de trômitos, você tem que não ouvir com o trômito, com o trômito e típulo, tudo foi feito agora eles estão tirando, né? vai formar, eu, você ele está em colocar você, 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 você precisa, eu, ele vai fazer pessoas acharem que, elas falam e não dizem que não dizem nada, porque não sabe o estacionamento o Iraglis tinha maison o ônibus na década de 1970-1980 24.500 esterias e na década de 1990 e tinha 14.5 em P.A.I.D.I.N.I.U. C.A.L.I.O.G. Dinópolu, F.A.N.A.R.A. e V.A.L.E.A. e Chalambália e Senteleidi não existia match, derby para não ter que não existia mas em P.A.I.D.I.N.I.D.I. da cor da Jeremy e é digoso é só isso é só animado o cara querwa tem que ver cat boom a V.A.P.A.C.E.N.I.D.I.D.I.V.S. a Verde que se vinheta entre uma gol e desenhas topas E atún se semelhas A3 Senna ou Volvo V40? É um bom e preciso escolher. Volvo. Mágico de service, eu tenho um problema. Eu procuramos para a marxime de lugares. Os polimorfos não estão gostando. Então, me lembro. O novo Honda CR V16? 120 alôga? O novo RAV2000 diesel, 143 alôga? ou 1,5 diesel 3 não é mais não é mais é mais não é mais vamos ao próximo eu sou eu estou de AfD eu sou ele é fadido? eu estou? eu estou de um momento eu não acho que posso falar eu sou o João ele é ele é ele é Sim, sim. O que é a gente que quer dizer, não é? Sim. Sim, sim. Sim, a respeito do tema que você diz para o Ithopio, eu tenho que dizer que o outro é um lugar para tirar um lugar de um lugar, ou outro para o Esquipe. Tem uma diferença entre essas duas? Agora, se você pode ver com a diferença entre vocês. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. O empreendedorismo e o era de tecnico, desde a início do 20 anos, não começou a ir na Esquipe? O era de tecnico primeiro e o empreendedorismo mais depois? O Eraço Tecnológico, não é... O ÁreThis não quis ter mais não terse errado Ou versuchen menos o tipo tentativamente O Áre現在 está com olsun com 250 schemas da wearisade é justamente com um homens Nato tempo não é mais vida conversingWhat their name is Sabado Compracamos A gente começa a fazer... Eles saiam que são trabalhadores... ...mais... Aqueles que era o Milpolius 61, sabe o que é o... Não... Mas o nome era... Eles tinham um bom prêmio... E quero perguntar algo... É porque ele não me perguntou? Quando o Alex não estavaθεado com muito com o típico Como se você querem saber A melhor equipe do tipo dos anos do tipo a 20 aquele? Quem os os aniversários da parte? O pessoal do tipo? Você quer dizer que... Sim. Você quer dizer que você não sabe como o que você quer dizer? Sim, é verdade os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos e os irmãos e as irmãs, os irmãos e as irmãs do seu lugar, porque não sabe o que a gente quer dizer. Olha, o que a gente encontra, a gente encontra o tipo de informação, eles têm uma grande crítica. Sim. O que a gente encontra, a gente conhece muitas coisas, mas é uma grande coisa. Mas, são uns 30% e os mais mais conhecem mais. E a gente encontra mais... E os irmãos eam afirmam, a gente conhece muito. Então, o que o que ele disse, o cara do tipo, pelo 20º ano, a time do Aries, foi a melhor vida em todos os outros. Você não sabe se quais ele disse? Ele disse que ele disse a qual a time do O Milão. Ele foi 3º em torno de futebol, basquets, balay, polo, depois do O O Panathinaik. 3º em torno de futebol, mas por causa do basquete de 18 anos, ele se fechou como o melhor O que fez a equipe do basquete do basquete do basquete mais sobre o paladino do Guernacobuléon? O que fez? 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 Não se diz que eu tenho muito, mas de coração à todas as colombias, quando você está no internet em internet, depois do Oloby allum, para o no aix connaissão, com aérea para o margarida, o Aris é o 3º de no É o Olobyista, em�, antes em ir, nós estamos em fãs. Estas caras do Erastegny, quem é o melhor? É a primeira vez em Iraclês. Você é você ou Iraclês? É a primeira vez em Iraclês. Me da Timorlóquia. Sim. 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 Porque dizem que muitos falam para aqueles que faziam e faziam. Né. Os taverniários? Né. Não sei se eu, ou qualquer outra. Né. Quando eles saibam de semana para comer, eles saibam de tomológio. Né. Né. E... 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 Você diz que eles saibam de tomológio? Né. 3€, grava seu tomológio? Né. E você diz que eles saibam de tomológio? Né. Eu não digo nada. Né. 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 E depois de iria mais grande a equilíbrio, mais forte. Pelação de Necnaptia, Venizélos, eu já era de dez anos. E fazia o primeiro, o queiro de oxílio, da minha irmã, durante três horas de casa. Então... Ele era um pouco mais de pequeno. O segundo que eu quero dizer é... que o ônibus antipa, o oxí, você sabe quando tem vindo? Não. E no primeiro, eu estou falando. Ele disse o Pantelakis... Se quem? Sim, 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 sim. Artigula que ele esteja um do palco de um dos anos, e depois o primeiro ano foi o Pantelakis. Então, vamos ao Gouda... O Gouda mudou a de trás. O Gouda, onde ele começou. Quer dizer, quer dizer, vos pedis que ele não levou o Guigalajara? O Guigalajara, o Guigalajara, o Guigalajara... O Gouda, o Gouda, o Gouda. O Gouda, o Gouda, o Gouda, o Gouda, o Gouda. Quando ele voltou, ele voltou para o Gouda. o 2º saugouna foi o Olympiacos e foi o gol 2-1 e foi o gol a primeira hora do Olympiacos o Pequeno a história a história que o Olympiacos fez para pegar o Kuda para o BAUK como fator se lembra se lembra as fioca que fez o Kuda com o Olympiacos o Olympiacos A fiel que fez o Kudas com o Olimpíaco, ele foi um 10 ou um 7? Um 10. 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 Ele se ac ingerceu aqui na sua prawo e na próxima próximao Rios de Tchaknad. O Gennych Tchaknad, 34, 20 isopalias. Sim. Absolut. E, se um pensar no séries do Pauk com o Olimpistico já começou a melhorar. 16, 16, 16, 16, 169... 1-2, a 1 a 2-1 no 69... E, 2-1 no Tchaknadnad, no Let's Tumba. Colô a feitu lide com a penalty. Dos Surgias-Varvaras na meira. Que parecia? Foi o melhor gol do Cuba O melhor eu que euони para acompanhar 4 anos Para o Pau e eu o skull para acompanhar lá Não vou perder o Pau com o 2.0 O melhor gol do Cuba, qual era? Mas o olympiago dos eles era? Não Não Ele foi o olympiago mais em tuba Prô Necesitou o olympiago com o polichrodô De Boba Ola, um 0 Em o Muxel докумente e socaruz o Kudas da parte da Aguiar Varvara da parte do corner ele pôs na direita e clube e pôs no setra e pôs no fator e pôs no setra o têndo seu, foi na xa 1-1 1-1, foi no gol 1 of 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 de Leio e foi no Carlandides e pôs no final o Polichornio com o Penalte 3-2 O Kostas o Polichronio. O 1960. O que você é 80 anos? O 67. O 67, o Fio Kudas, que está naquele ano o ano, o 2002 gol, o afetou, o 1o me cornaz, e o outro meçú, o Melvete, o defici. E aí, naquela hora, tem que ter a região de Tuba, que é mais e mais e mais e mais e mais, que é mais e mais 150 mil colinas. Eu, na verdade, eu, se acerceu, a gente, eu, na verdade, eu, na verdade, 3 dias, saíram em Duba com as horas de 15 minutos e aqui se acordeu, em uma hora de ter trinta para as 5 ou 6 horas, e aí está em mixte, é? Yes, de fato, a foto. Ficouam em Duba e aí querem as 4 horas. Não pode ser. Onde está, mas ficou o mundo. E e terminou as horas de 12 horas. É a primeira parte e a primeira parte do S.N.E.A. Com licença. Posso te dizer muitas histórias, mas eu já estou dizendo mas na outra hora. Tanto, não é? E aí Eu falo, eu falo, eu falo, muito obrigado por as informações A hora é 1h10, é 1h10 Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo a história com a salca e pêxas sem cúmulo e caixa idiosidade do 97 ao sêmero o olimpiador na Europa tem 12 proclismos e 2 proclismos e 2 proclismos em knockout fases o porcento proclismos 14% 1 hora então 9.55 e 1.54 3.40 o Kudas começou por exo-dexia ele foi para o olimpiador e ele foi para o olimpiador e ele foi para o olimpiador e ele foi para o 68-69 e ele foi para o decar e ele foi para o preso Olá! Então, o Limpiacos, eu sou... É um pouco mais ouvido. Eu sou um pouco. Eu acabei de ouvir antes que você disse sobre o Thanaelaki. Então, você gostaria de tudo isso aqui? Eu gostaria de tudo isso aqui. Eu gostaria de tudo isso. Eu gostaria de tudo isso. Um homem que se fome, não pode fazer uma deslizagem. O Thanaelakis, E aí 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 E com os outros colones? Sim, os outros colones, mas... Mas como você vê o Bermatov? O Bermatov? Sim. Eu sei o que eu vejo? Como você vê o Bermatov? Sim. Mas com o Terezoanídi, com o Iosifidi, com o Antônopoulos, etc. Para fazer, como dizem, o presidente do Bermatov, o Palakari, a Taipa, o Palakari, o Antônopoulos, como dizem, o Terezoanídi, o Terezoanídi, o Terezoanídi a Criapas, como dizem, o Terezoanídi, o Terezoanídi, É isso aí, o Bermando... O Bermandov em uma equipe com o seu objetivo, para jogar 3x5x2, para jogar para o Paok 4x5x3, 3-5-2 Men Frei Porque você não vai mais. E se sentiu, se você pede e pede os extremos de Estrema Ades, e se pede e pede e atrizante da agenda em para. Então o Skondra, porque o pede vai virto em Prado que após o primeiro termino 10x em para.. Por quê? Vou jogar comigo com oigo o liberador em para quem E fez o Pagaru que pode não pegarkar progistar um time! Para te dizer algo que ele teve para no Skondra. Por quê? O papão você tinha uma ação? Uma lanta Isso não tinha os caixas? Não é? Não era? O caixas não tinha Pai o lanta do papão, vál o Skondra e pés Não pode estar no cegado Deixar, estes lá? Vamos lá, gente, que me lê agora, rapaz Mônico, como um Sambalhaistista, um Svérko, etc. O Skondras É o Marcar, Pagliomoditis Pagliomoditis, bom dia Pagliomoditis O Kicchi é um taquidnavico, se lafricogalhos Xerimbalitis, 10 centres, Não é barcaria chámyla É, ele é estáciamos Precisa, prevemos para trabalhar Pagliomoditis 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 Eu não fomem o Pagliomoditis Eu tenho uma melhor equipe E eu tenho uma melhor equipe E eu tenho uma melhor equipe Fomem o meu cacão Não é Pagliomoditis 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 Mão, este que eu tenho um Pagliomoditis 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 Você fala, eu quero dizer que eu quis neste país em palavras! Eu quero dizer que você decora os carros, porque eles escravam corpos da fazenda! Por que eles escravam, eles escravam os cifantes. Eles escravam as cifantes! Tinha, eles escravam as cifantes, eles escravam os cursos. Quando eles escravam os carros da fazenda! Os carros da fazenda em j你知道 da fazenda, os grandes jogging, os melhores entros são internos com os poderes de criar fios prazo. Vocês decidem as cifantes, estão aí, o que eles ajudam aなる? Não me lembra que 20 anos o grande é a Arsenal. Eu, quando eu falo 20 anos no Chattos League, eu me lembro que o grande é a Arsenal, com 2, 3. Mas não vai dar uma coisa. Eu tinha uma pergunta, o Paulo Koulis, o Paulo Krakis, o Paulo Paulo, com 1, 2, com 1,5 ombada, com 0,1, com 1,5 ombada. E não me lembro que ele tinha 1,5 ombada. Porque eu, eu posso dizer, com 1,5 ombada, eu pude. E você diz que no ich cool, entac. Eu, quando eu não tenho pude que no I cool, etc ? Eu não lembro que ele era outro. E quando eu escuto delos que ele me mais um pouco. Eu me parou um pouco. Quós faça o Paulo Krakis? Quós faça? Vamos para soяет. Quanto me falam que, Quanto eu falam que é pude. Vamos, vamos, vai? Vamos lá, vamos! O Olimpíacos já não pôs pra cá e a outra ombanda é tão difícil. O que você quer dizer, o Olimpíacos... Paoxi, 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 pê resfóra. Káte-se na acúsi, paoxi. Káte-se na acúsi. É, na se pôr o que faze aos outros, e eu só sei, não é mais, Kosti. Káte-se, paoxi, káte-se, pôni-ré, pôni-ré, é você, pôni-ré, 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 p Eu estava lá, então, em Pissados, que era o 5º. E o que ele fez? Foi um pouco. O que ele fez? Com o Vasara, porque o que ele fez o Panafinaic. O Thessaloniki é o Vasara. O que ele fez o Pissados, ele fez o Pissados. E eu amo muito. Fim, eles têm 20 anos. O Pauk é o melhor do que o Olimpíacão. O que ele fez o Olimpíacão. E ele vem o Pauk. Não, não... O lên, sim, não ... Tu faz? Tu faz Tu faz sin great. Você está? O Patelis. Você está, no Patelis. É o senhoras boas, você faz? Tu faz es? Filem, cara mal aliados. Aqueles meuslationes de volta, quem está na sua? Por RA smoother, porra? Por exemplo, o Mást Ai. O Mást Ai. É um parágrafo não poderá ver o meu amigo com o áudio com os dois pisadinhos. Então? Ou vai ser a escritura de estrofalos, ou vai ser a bensina de estrofalos. E você, que sabe o estrofalos. Você sabe o estrofalos. Você sabe o estrofalos. Você sabe o estrofalos. Você sabe o estrofalos. É a verdade. Não pode ser. Não pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão anos типа de estrofalos. Acabais. Cat無 Radio Compo, mas existe. Acabais vizinho de estrofalos. Porque não espera a da levada de mais. Porque não espera a fada da fastinha. Até a faST. Não t ID tria. E quando isso diminui de, de 30 anos, a camada vai prov ändere. Por isso? Tratou quando? Não, é claro, não é certo! Osraço. De s ermar. De virar de minority, o carro transitou em um ano? É certo! Tem gente que não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Tia, não conseguiu. Autocomlou. Não a ferram. Não tem que não tome. Não estou com gordura. Não estamos com os tocantos. Um, então, não estou com você. Vai para serviço. Vai para serviço. Por isso, é uma serviço. Por isso. Porque, quando você diz, você descobre. Bom dia! O Θêofilos é o Paus, que antes de cá, que antes de fazer os paus, nós abrimos os paus, eu tenho o Taki Paus, 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 ele é o homem, ele é o homem, ele é o homem, eu queria perguntar para os mecanicos, para o peitreiro, o que eles usam em um dia, do Taki Paus ihr es como recessiono ? como preferencia como �로 un Saxo en stranded. Hú uma beste uma Zealandagem, os B.E.U. tem que apugú, hispaosta tem a peitreira em uma média de biocarcaruelnilla o邊 de biocarcara te Sociota em R$ um É, isso agora não é uma chegada Isso agora é um processo para a venezina Mas não significa que não é uma venezina Mas não para a venezina Para todo o regime que fazemos no Pega Para o envio de Pega Para fazer o mesmo Para fazer o Pega Por que o Pega é sempre que o Pega É o que você quer dizer, filho, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Ele é um paísreschiado Mantém uma homem poés Uma coisa bem que acha Bem, eu vou dizer nós você usou Um employees sex камens aqui, eu uso mato, é streamado Eu sou esse tipo de voice No pessoal, qual é Noah Martucci? O Matheus, ela é misturado Está vž者? Amigo, está vž London Está vža, está do vejo Teste esouter às vezes Vai fazer tudo, Encывают Fazerdings E se paving para o nosso limite Se eu não me lembro no Egladistão, da ver o que aconteceu Quando eu vi o mundo que tivesse muito vezes, que eu tinha um medo Eu falo que eu não me lembro como um bom E eu, como eu sou, como eu. Você quer dizer que você quer um mauro? É só um mauro. Eu tenho muito tempo. 20, 29, 49% de futebol. Eu tive um dia, 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 um dia para o dia, um dia com que eu tenho e minha mãe, eu sei, eu tenho 20 anos, O pai você vive? Não, não, eu tenho 70. A mãe é 66 e o pai é 64. Ele tem 15 anos agora. Temos, pelo menos, o que você falou sobre petrelia, o que você falou antes, o que você falou sobre a aposheio, e tem que fazer com a equipe do petrelia. É algo que acontece na bilhestiria. Para a apesgráfico, o que nós precisamos colocarmos anticoinupiacos, como eles dizem? E os outros não se vizem? Porque aqui, não temos leitura e temos o mais feno petrelia, mas o mais feno petrelia tem o mais feno, 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 Vai ser o bolo bom? O bolo bom era meu amor O bom era em merda Lepi o Mantalo Lepi que o outro, o Kálos. Chegullino Que é que ele não pôs! E, por que ele pôs? Cada um pouco pra ver Vê os deus Bienn planetas Eleima, eu não me vejo Eu vejo a última vez Eleima, ele desangueir e o Lento? sim e aí o Lento, entanto, está chegando em Sard e aí, sim e aí, para a próxima para a próxima, para a próxima como eu vou falar com a Panafinaico amanhã? sim 3.5.2 o Panafinaico é apenas para o 3.5.2 então o Senderback, o Lander o Tupi e a 챙 rá ? por favor bom prazer 2 pras, 3 pras e grêgora 1, o que é o Audi, o problema é a minha pestação com a Audi, nós guitarra é em peçó e eleve oposição então foi ali em Anilio, a Mezzini agora mas tem o after ? sim e sim, é um outro outro é um outro outro Eu acho que é algo melhor para o que é isso que você disse. Talvez seja algo que eu falei ou seja algo que é algo agonjado. Sim. Não estou a cumprindo. A partir de então, o rap, para o tono daquilo que você levou porque nós somos irmãos. Sim. Eu estou no técnico no meio. Sim. Então, se você está na frente, eu estou pensando que eu estou com a hora de um dia. Sim. Mas, se você vê que eu estou pesquisando na CIA, que eu tenho a ajuda e é na CIA, eu estou fazendo a sua maia. Sim. Você diz o que você acha? Não, não está. Então, você diz que você faz um destaque para você. E, por aí você... Então, você diz que você diz que a SEA não pode me perguntar na escolha, quando a SEA programam a protegeia, mas se diz que a protegeia. A democracia é democrática. Sim, sim. Então, você fazia que... Vou dizer que eu, pessoalmente, sou um fã daquera, eu fiz dois vezes, eu, não gosto de falar sobre isso, O padrão, ninho, mapado e eu te mostrei mutério ao pai denceánh. Agora eu te mostrei na um bom danante novo. Só um tempoute de reparar. Exacto as pessoas que الذي ele viu o Sampaio. O KARAÑA NÍDIS O NÍKOS στο FIILAZLO! Sta opportunities da ARGCON para operar olympias do Pará nafire抗 pic this time lá. Olha, foi a Frau? Isso mesmo. rios del ni fico antes disso? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sim, eu sei, eu sei. Então, o mais. Então, para o filho da América, para que não nos escorrizeu? Você fez a díquisa que você tem, com a maior maior díquisa que você tem em história, que você tem que ter em história, você se escondia em todo lugar. E você se acolhece, porque o gavreiro... Você não se fobe, você não se fobe? Você pôs um bom balão, mas com a Dumba, mas não vai ser? Vai ser mais? Você tem que ter três ou quatro? Eu não sou pre-ponitista e não sei se se estão os paixos, se o ángelos, não me interessa. Eu fico perigeloso, não vai ser o rap. Você está fazendo isso, você está fazendo isso. Você está fazendo isso, não é, mas você está em dois, você está em dois, não tenho 2 milhões değini de custo para custo tudo e da 2 iar o preço da situação muito mais apetitivo mas não tem uma esposa porque ela tem um mille ela tem um milho lins de camadas você perguntou se você não tem um milho não tem outra muito meldico porque é o milho e aí no finalizamos o ministro politico, sim o ministro que está fazendo aqui nohabite não podes agora, não podes aqui para nunca mas cá-sico vamos fazer o ministro da igreja vamos para nada vamos para um fio ainda mais mas o ministro politico é exato o ministro politico já se então faz essa treinta já faz a ceris sa reina se ele vai fazer isso se é o ministro politico por quê? já é que o ministro politico desde que nunca está noуры E aí Oi bom, eu sou? Sim, sim, eu sou um antigo. Sim, eu sou um antigo... Ah, eu sou antigo. Ah, eu sou antigo, meu amor. Bom, eu sou um antigo. Bom, eu sou todos que eu apareço no vídeo. Pensemos... 3 números... 27. 1, 10, 27. Então, 1, 10, 27. Obrigado mesmo. E eu obrigado. Não me lhes rarap? É, rapido. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Porque eu vou te ouvir e vou te ouvir uma coisa que tem com o que é o que é o Panoagio. Então, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Você pode me explicar os motivos para os quais eu sou o Panoagio. O Panoagio é o Panoagio. Porque ele tem um alfa-elicó com o 10ºC, e o 7.5ºC e o portanto e o portanto ao Panoagio. Então, tem um alfa-elicó com 150 aloagos e o portanto a 90 aloagos. Então, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Porque você tem um alfa-elicólogo. Você tem um alfa-elicólogo. Você tem um alfa-elicólogo. Você tem um alfa-elicólogo. Essa é a alfa-elicólogo é a mais uma alfa-elicóloga. Para mim, para o do sfeir. Para o fulano. Pai, para o fulano. Quantos baços você perdeu? O Fulano, o fulano, perdeu pelo menos 10 anos. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então, não é. Se você não está, você não está. Não é? Sim. É um pouco mais, mas se você não está, você não está. Você não está? Sim. Sim. Vamos para a segunda pergunta. Pai, desde o começo do primeiro de semelho, tudo tem tudo o que pode fazer com a coelhimento. Sim. 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 e eu vou falar sobre isso e vou falar sobre o jogo e vou falar sobre o jogo e vou falar sobre o tempo de primeira vez, quando esse proponente tinha 18 campeonatos jogou o outro se ele é 7,5 para não é 10 e 9 para não é 18 campeonatos se lembrou se lembrou Mas eu não sabia o seguinte, eu não me lembro Não eu não escuro porque lábam, não fazia eu mais essa pergunta Então, não conhecia como a ptom? Mas eu lembro que tinha muitas vezes Bom, ponte tinha 18 de polegas? Não! Que as ele é a fim dos anos, essa é a ptom? Não, não é Mas não foi Então... Ele é o 5º. Mas vamos colocar aqui, mas onde vamos? Mas vamos colocar aqui. 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 Vamos colocar aqui e você. Não vai colocar aqui. Não vai colocar aqui. Mas você acha que o roster do Pauk é melhor do Paniioníu? Eu não vou colocar aqui. Eu não vou colocar aqui. Você vai colocar aqui no Paniioníu, no Pauk ou na Trípolis? Eu não sei o roster do Pauk porque eu não tenho visto. Eu não conheço o Jimmy Roth. Eu não conheço agora. Nós vemos que o homem é um bom trabalho para o Pauk. Você concorda com isso? Sim, amanhã vamos colocar o Antonych. Por exemplo. Eu não conheço o papel do Pauk. Se eu não conheço. Então, sei lá. Então, qualquer gente não conhecemos. Então, para que... Então, pessoal. Então, o Leovac não sabemos, o Vitor não sabemos, o Kiciu não sabemos, o Gatze não sabemos, o Chariçin, o Chariçin, que não é marcar o chão e faz parte do Fábio, não sabemos! Então, o Bebatov, que não é um campeão, não sabemos! Não sabemos! Seu isso, você tem direito, você está me dizendo. Não sabemos, não sabemos. Nós sabemos 4 ou 5 do Fábio, que não tinham tempo para o Fábio. Sim. 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 ele é na Barcelona aí você colocar 2, 3 traga 3 tragai na primeira década para o Messi Neymar e o Soares não é a mesma a Barcelona e Jesus seid vários tipos de corajos com os campeonatos um dos outros não sei se mas não sei se mas não sei se vamos no Maupo para o Paupo para o Marlon para o Maupo para o Messi o Soares o Neymar para o Paupo Quer dizer, se não joga o Zairo, ou se não joga o Berbatov, vai virar alguma coisa? Sim, sim, eu posso falar com você, para que você tenha um pouco mais. Sim, então, se eu vou fazer isso agora, então, o Rodrigues é pronto para ele. E se ele é pronto para ele, ele não pode para ele. Ele tem o tempo para ele. Ele tem o tempo para ele, ele tem o tempo para ele, ele tem o tempo para ele. ando está nessa hora, depois do convivir no carisma o Charisis... İyendo a peixe que esteu é bom. Ok, mas o Charisis não pode começar mais a slap. Não me importe a pena! Não me importe. Pôs se importe? Pôs se importe? Para ver os países da Pauk, o jogo que eles fazem são? Não me explora o Drawing O Não me explora o Drawing Bala Agora o Palikaraki da nasca dação que faz vida melhor Vai ver o Rayard Rayard no Gêpeso Você coloca o Rayard Você coloca o Bowling 20 passes Ficamos Talhão Agora falamos sobre o Chariçis Pai de bala Não, não pai de bala Codão o Mial é o Chariçis Codão o Mial é Chorreia de um Mial o Chariçis Tirei E o Corno Pámo tréi Se o pôr em 90, o dão Tirei 190, o pôr em 90, o pôr em 90 Tirei, tirei Marcari, marcari Psei lá marcari Xeram a marcari, o bêbdoe, o bêbdoe Cada marcarisma e carta Tirei, porque vai a bala Porque é danação e traya Tirei, entaaxe, é uma coisa do propronitico Tirei, tirei, se o sirem Tirei, se o marcari Tirei, se o marcarisma Se coda, a bêbdoe, a c unwanted Codão, tira Tirei, tira, tira Tirei, tira, é um bom O Chariçis, que vai evoluir No Pai, também tem Tirei, porque tem Tirei, porque tem Segura, porque tem Tirei, sabe Que sabe Tirei, sabe Tirei, sabe Mas, 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 do marcari O Cai, o bêbdoe, o cota Todo o tempo Pai, o tempo E esse o que dizem que cai e cai e cai, não me lembro de dar uma equipe. Você tem uma equipe de 11-poedos, onde os 11 são jogadores. Você pode perder cada agulha, se você não tem mais dois homens, como eu disse antes, Isso eu falo para o próximo dia. Isso eu falo para o próximo dia, que você disse que tinha 11 anos de semana. Isso eu falo. Não tinha ouvido, mas eu falo para cá. Não, eu falo para o próximo dia. Não há uma equipe que não tem uma equipe que não tem mais. Todos os homens. Todos os homens não tem uma equipe. E eu digo agora. E eu falo agora. Não há um homens. Não existe 10 no mundo, para eu. Em todo mundo não existe 10 no mundo. Agora o nome é o TELICÓ HALF. É isso que eu estou dizendo. Agora eles estão 1 XR e 2 XR. E tem o Bell. E o Extremen, ele faz o XR, faz o XR, faz o XR, faz o XR. A gente vai para um pouco, não temos tempo. Para você fazer uma coisa que eu queria. Eu vou te pedir uma coisa que eu queria. E então não me dê. Eu não lembro que não podia ter tempo. Então, eu acho que não tenho tempo. Você não me apetece para ter tempo. Então, eu, sem a me apontar o Pelcas, as coisas que eu perdiço, eu estava dentro de cárter. Jimirod, Cháris, no centro. Eu tenho, pelo menos, 3 mecanas, para não me passar para o bala. mas não me diz que você está a passar para lá. Mas não temos nada para passar para lá. Tudora, isto não me percionei os outros. Mas o que você diz é certo, porque se o Chariçis está a passar para cárta, o Chariçis está a passar para cárta, mas ele está a passar para cárta. Mas não é seguro que o Chariçis está a passar para cárta. Eu digo que o Chariçis, se me ouvir, ele vai melhorar. Vai ficar bem. Eu coloco o Chariçis. Eu coloco o Chariçis, o coloco agora. Eu coloco o Chariçis está a passar para cárta. Eu coloco o Chariçis está a passar para cárta. Eu coloco o Chariçis está a passar para cárta. Essa é a triada, sem que eu tenho o 16, assim? Ele vai ficar bem o antíparo. Não. Mas o Tudor não faz o Bufo. Ele vai ficar lá fora. Ele vai ficar lá fora. Ele vai ficar com o Tziolli. Ele vai ficar muito bom, mas não faz para cárta. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar com a Rodríguez, logo em volta, com ele vai ser com o Lutex. Ele vai ficar lá fora. lá atrás que quer frente e o Fortuny tanqueiro a Corymia. Tireque a Alvané Por que você vai despear 10 no dia, 10 E se trapsar os outros E para pegar o Haachitza Se não nos voa E é um gol para pular O Col nao E, se sóAN a fazer o detertiz Começo, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá izar o marido Posso, vai pular Posso, vai lá Fala, Fila, vamos lá Né, καwalé Irmira, Kosta Fala, vamos lá Fala, fala Fala, Fala, vai lá O, o que é o Nικόnas? O que é o Nικόnas? É, 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 é. Então, vocês me pedem, se não tenho a chance de ir para o sujeito e os amigos que me perguntam não me perguntam, porque precisam de lhefato, quer dizer, é uma coisa que é uma coisa que você está fazendo mas, se você está fazendo isso, Pode dar uma coisa que você está fazendo isso? Sim, sim. Tchau, parabéns. Então, eu acabo de garrar o bolão de garrar, aprovado. O que é a resto? Não é uma este, o bolão de garrar, o bolão. Eu espero que vocês possam problemas, vou achar... Simplão, sim, calma. Eu acabo de garrar o bolão, eu fiz os equipos, eu coloco estas atividade, mas eu preciso agarrar os pilotos dos outros palões, porque eu falo em um bait, que é uma cação, tipo, eu sempre coloco prazer. e o que você vê que é o carro que é o carro? Muitos carregalos e o que você vê que é que você está em casa. Mas não está em casa, mas não está em casa. Somos casos que você vê que é o carro que você vê? Esses pípetas. Quem faz pípetas? Esses pípetas. Esses pípetas? É isso que você diz! Segura que você está em casa. Você está em casa? Não tenho, não tenho. Esses spray. Não vale, vim ser um pouco que eu não me lembre. Mas nós respondemos... Vim ser um pouco, viu? Você vai no 드�loro um spray emetheral e que você vai aqui, você vai lá no EV aí... E então você acredita? Então você... Me leva um pouco para 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 para? É, o que você assiste, então, se... chi que eu falo... A gente lhe demais para tentar para 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 para? Mas é o só pra fazer para cá? Então, você estáая, está bem aqui, o que é isso que eu quis dizer? Gostei, bem, por favor. Foi obrigado pela nossa illustração de tempo. Eu vou apenas hoorar? Eu vou tomar agora para o que vai para pra gente... A gente vai para o próximo. Então, obrigado e agradeço ao Guianni. Obrigado. O que é o pibes? 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 Se o pibes? O pibes? Vá na tibis. Loro ta se cibes? Po�? Teno? Sua pibes? Pian yu niqisan? O kuyo Guianni? O niqitás eu? Gilianakopoulos Pétreos. O kinectóκο teleriolis n 0,94. O Gargio Giúrgos n 0,94. O Kaçapibis Dmitrios n 0,91. Ou então? 300... Legal. Vou dar o telefone... Prazer um telefono no 917408 para que nos aproxar. Agora me vai dar o lato de ler? Vamos ver se ele... Vamos ver... Agora eu acho que estou falando sobre isso... Vemos... Bem, eu não me fiz um trono só eu orro mais, mas já tinha muita coisa lá em fazer... Mas a gente tinha uma coisa que tem aqui no ponto! Está bom! Alessandro está concentrado! Está em passear mais? Sim! 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 Isso está em passe! Sim... Estamos na hora do vídeo! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.